Música Nesta aula nós vamos construir um aplicativo de venda de café, onde eu terei dois botões, um botão para adicionar cafés na minha compra e um botão para decrementar cafés na minha compra e um botão para exibir o quanto eu vou gastar com a minha compra, tá ok? Então vamos lá pessoal, vamos implementar este app. Olá pessoal, hoje nós vamos criar um aplicativo de venda de café, que tem como objetivo aprendermos um pouquinho mais sobre os componentes, sobre os eventos, em especial sobre o button, o text, view, o image e mais algumas coisas, tá ok? Então primeiro de tudo, File, New, Project. Então vamos criar um novo projeto aqui no Android Studio. Coffee, Sale. Então, venda de café, avançar, para telefone, activity, empty e main activity. Vamos criar aqui uma activity em branco, ok? Pronto, está abrindo aqui o Android Studio. Está criando a nossa aplicação, ok? Vamos aguardar, enquanto isso pessoal, vamos já adiantar algumas coisas. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na web, tá? E vou pesquisar por Coffee, Sale, ok? E vou escolher aqui uma imagem, ok? Eu achei essa imagem bem interessante. Então, vou clicar na imagem e vou salvar ela. Salvar a imagem como? Posso, Sale, já com todas as letras em minúsculos, tá? Vou lá em Image e vou salvar. Pronto, já salvei. Porque quero utilizar essa imagem no meu app. Ainda está criando, tá? Ah, Danilo, eu preciso utilizar a mesma imagem que você? Não. Vocês têm a opção de escolher outra imagem, ok? Inclusive, vou pegar aqui, ó, Save, salvar a imagem como, Offsale 2, para termos uma segunda opção. Ok? E maravilha! Foi o tempo para que ele criasse aqui o nosso Activity, tá? E toda a estrutura do nosso projeto. Agora, o que nós vamos fazer, pessoal? Eu vou vir aqui na pastinha Res, Resource, Onde fica toda a parte dos recursos que eu utilizo no meu app. Em Drawable, botão direito. E Show em Explorer. Pronto, está aqui, ó. Abri a pastinha Drawable. E vou jogar para dentro da pastinha Drawable, pessoal, as imagens que eu acabei de salvar. Vou até aproveitar aqui, ó, o quê? O atalho do próprio navegador. Olha que bênção que é possível fazer no Windows. Pronto, está aqui, ó. Joguei as imagens ali, ok? E eu vou fazer o quê? Agora, dentro de Drawable, as imagens já estão aqui. Pronto. Então, já posso utilizá-las aqui no meu programa. O que ele está reclamando aqui, ó? Do debug. Do designer. Vou fazer um teste. Nexus. Vamos ver se está funcionando o nosso app. Porque era para ele exibir aqui, na parte de design, como o nosso app ficaria, né? Vamos ver. Eu acabei de traduzir, ou melhor dizendo, eu acabei de atualizar o meu Android Studio. Talvez seja por conta disso que está acontecendo esses problemas. Vamos aguardar. Vamos lá. Está carregando. Ainda. No log aqui, ó. Apresentando mensagens. Erro de armazenamento, tá? Mas está ainda processando, então, vamos aguardar os processos finalizarem. Enquanto isso, pessoal, vou dar um pause, tá? Isso aqui pode, no primeiro momento, demorar um pouco. Então, ponto, pessoal, ó. Funcionou. Está aqui, ó. Coffee Save. Hello World. Tá? Vou dar um stop. E vou clicar aqui, ó. Vamos ver. Cadê? Sync Project with Gradle. Ó. Então, vamos tentar aqui, sincronizar o nosso projeto, para que ele exiba a parte do design. Vamos aguardar ele efetuar esse processo. Pronto. Olha que benção, pessoal. Que um botãozinho mágico faz, né? Então, quando acontecer isso no projeto de vocês, basta vir aqui, ó. Sync Project with Gradle. Tá? Vou deletar o meu texto. Hello World. Não quero esse texto, por enquanto. Tá? O que eu vou jogar aqui na minha tela? Eu tenho meu Constraint Layout. Eu vou inserir aqui, tá? Um container. Qual o container? O... Deu um branco aqui. E... Layout. Aqui, ó. Layout. Perdão. O linear layout, tá? Vertical. Joguei. E o que eu vou jogar dentro dele? Agora, em Common. Primeiro de tudo, vou jogar o meu Image View. Joguei o meu Image View. Procurei no meu projeto, o meu Coffee Sale, ó. Então, ele já vai representar o meu texto, ó. Sale. Tá? Ok. Pronto. Tá aqui, ó. A minha imagem do Coffee Sale, tá? E nós vamos fazer o que? Eu vou pegar aqui até, ó. Vou diminuir um pouco o tamanho da imagem. Pra ele adequar a este layout, tá? Então, a altura ficou 218. Vou colocar aqui 200. Vamos ver como vai ficar. Pronto. 200. Tá? E também, vou fazer o que? Com esta imagem. Enquanto só vou fazer isso, pessoal. Não vou ficar inventando a parte de layout. Tá ok? Depois a gente para um pouquinho e trabalha com essa questão do layout. Então, vamos lá. Além desse Image View, o que eu vou jogar aqui agora, pessoal? Dentro do meu Linear Layout, eu vou vir aqui em Layouts. E eu vou jogar um outro, tá? Um outro Linear Layout, só que agora horizontal. Logo abaixo da imagem. Por quê? Porque eu quero colocar aqui dentro desse Linear Layout, pessoal, três elementos. Tá? Quais elementos? Eu vou colocar um botão. Eu vou alterar o texto do botão. Qual o texto que eu vou colocar aqui? O menos. Sinal de menos. Vou jogar também um outro botão com o texto. Cadê o texto? Mais. E eu vou alterar já o ID desse botão. Bt. Add. E o outro. Bt. Deck. Incremento e adiciono. Pronto. Meus dois botões. E vou inserir também aqui, ó. Um. TextView. Entre os botões. E vou. Alterar o ID para TV. TextView. ETD. E vou alterar esse texto para zero. Então, qual vai ser o objetivo deste texto? Exibir quantos cafés que eu deseja comprar. Vou alinhar o texto ao centro. Vou colocar a fonte como bold. E alterar o size. Então, aqui está 14. Vamos colocar 18. Vamos ver aqui. 30. Pronto. 30 é muito. Vamos colocar 24. Pronto. Vou colocar um play e ver como vai ficar. Ok? Sempre vou utilizar esse nexus. Então, use the same selection for future launches. Então, vamos acompanhar aqui no nosso emulador. Vamos aguardar ele executar o programa. Ainda não terminamos a tela. Mas já aproveitando enquanto ele está compilando. E exportando o executado, pessoal. Sempre que vocês alterarem alguma característica de maneira visual dos componentes. Então, venho aqui e seleciono os componentes. Olhem a parte de texto. Como foi definido as características deles. Então, aqui, por exemplo. No meu button. Como que eu defini a característica texto. Como ficou aqui o ID. Ou um text view. Que eu alterei a largura. Alterei a altura. Alterei também o alinhamento. Então, reparem. Então, reparem. Verifiquem como ele define essas propriedades. Essas características. Na maneira textual. E aqui é apenas o design visual. Então, isso é muito importante. Está aqui. Nosso text view. Botãozinho de menos. Botãozinho de mais. E por que está text view. Não apareceu o zero. Possivelmente. Vou clicar aqui no zero. Vou ver aqui. Deixa eu ver. Line spacing. Text zero. Aqui, pessoal. Eu coloquei o zero no lugar errado. Text. É aqui em cima. Que maravilha. Olha. Se fosse um jacaré. Estava morto. Então, estou colocando na propriedade errada. Na propriedade. Text. Tá? Então, agora sim. Vai ficar correto. Tá? Mas já aproveitando. O que nós vamos fazer também? Sei. Então, está aqui. Venda de café. O mais e o menos. Adiciona café. Tira café. A quantidade de café. Que eu quero. Comprar. Então, quando eu aperto no mais. No mais. No botãozinho mais. Ele vai. Incrementar. E o que nós vamos fazer aqui, pessoal? Quanto que custa esse café? Né? Preciso definir aqui em algum lugar. O valor do meu café. Então, agora sim. Zero. Né? Então. Vamos pegar. Vou dar um stop. Vou vir aqui. Antes do meu image view. Vou inserir um outro text view. E esse text view, eu vou fazer o que? Eu vou pegar e fazer isso. Quanto que custa o meu café? O café custa cinco reais. Text. Agora eu coloquei na propriedade correta. Fonte. Tamanho da fonte. 24. Mesmo tamanho do outro. Tá? Alinhamento. Podemos alinhar ao centro também. Bold. Color. Posso alterar a cor do texto. E aqui, olhando. Né? O background color. Esse pelo text aqui. Olha só. Vamos ver. Cadê o nosso componente? Text view. Aqui, ó. Cinco reais. Android. Dois pontos. Background. Color. Cadê? Pronto. Defini uma cor já. Ou poderia fazer assim. Arroba color. Algumas cores definidas. Vamos ver se o black vai ser. Não tem lá. Então, vai dar certo. Vou criar aqui o primary. Primary Dart. Pronto. Pô, Danilo, mas por que que não funcionou? Por que que meu res... Olha, eu tenho meu arquivo de cores. Onde eu defino uma cor. Poderia vir aqui. Control C, Control V, ó. Color. Black. Por exemplo. Black. Tá? E definir a cor preta. Vamos ver aqui se eu lembro de cor. Preto. Lá. Olha que fácil. Pronto. Então, agora eu tenho o recurso de cor. A cor preta. Que eu posso utilizar aqui. No meu. App. Color. Black. Pronto. Então, se eu olhar agora. A parte de design. Olha como ficou bonitinho, ó. Tá? Danilo, mas eu precisaria ter feito isso? Não. Só quis demonstrar para vocês. Tá? E aqui, eu vou fazer o que também, ó. TextColor. White. Se eu clicar aqui, ó. Pessoal, não tem uma cor white. Então, eu tenho que voltar aqui. Meu arquivo XML que representa as minhas cores. E definir uma cor branca, ó. White. Então, qual é a cor branca? Vamos ver se eu lembro. F, 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 F. Pronto, ó. Beleza. Funcionou. Então, agora eu posso vir aqui, ó. TextColor. Color. White. Pronto. Tá? Feito. Olha que legal. E também, nós vamos colocar no nosso app. Um outro botão. Logo abaixo, o linear. Coloquei no lugar errado, ó. Benção. Vou deletar esse botão. E colocar um outro botão novamente, ó. Eu não estou acertando, hein. Ok. Vou dizer. Acertei agora. Aqui no text. Button. Linear layout. Ok. Agora eu acertei. Coloquei ele no final. Do linear layout. Deixa eu ver se eu acertei. Beleza. Linear layout. Tá aqui meu image. View. Android. Linear layout. O meu image. O meu text view. Que text view? Que é esse aqui? Que eu não lembro. Mais. Beleza. O meu outro linear layout. O meu botão. O meu text. Tranquilo. E. O meu último botãozinho. Fechou. E aqui. Por que ele não apareceu? Possivelmente. Porque o meu segundo linear layout. Deve estar a altura. Deve estar a altura. Mat parent. Wrap content. Definir apenas para. Wrap content. Para ele ocupar apenas a área. Necessária. Para preencher todo o seu conteúdo. E o meu botão aqui. Tá. Eu vou fazer o que? A largura. Mat parent. Para ele ocupar toda a área. Então. Não apenas. É. A área necessária. Para preencher o botão. E na altura. Mat parent. Ou melhor. Wrap content. Tá. Então tá aqui o botão. Vou. Vir aqui no texto. Alterar o texto. Comprar. Mat parent. Vamos ver. Como ficou o nosso aplicativo. Vou dar um play. E depois. Nós vamos alterar. Alguns outros detalhes. Visuais. Vamos aguardar. Vamos lá. Então tá aqui ó. Botão gigantesco de comprar. Nós vamos arrumar isso. O botão de menos. O botão de mais. E a nossa imagem. E o text view aqui. Que eu devo ter novamente. Caprichado. Text view 2 aqui ó. Vamos ver. De novo. Eu coloquei os 5 reais. No lugar errado. Gente. Isso aqui é brincadeira. Né. Pronto. Agora. Colocar no lugar certo. Bom pessoal. O nosso tempo. Já se estendeu demais. No nosso próximo encontro. Nós vamos continuar. Implementando o nosso app. De venda de café. Ok. Então espero que vocês estejam gostando. Do nosso encontro. E nos vemos. Nossa próxima aula. Um grande abraço pessoal. Tchau. Tchau.